A luz divina é um ponto que ainda brilha, vai vendo A fama não cabe em um coração pequeno E assim nasce a semente, de repente O tempo não para, a vida ensina pra gente Que paciência é tudo, é a chave A vida é um grande debate, só perde quem cede Só ganha quem de frente bate sem medo Se for preciso, apoiado nos parceiros Vestindo a armadura da fé, gritar pro mundo inteiro Quem é do tamanho do seu sonho? Se a solidariedade é inimiga mortal Do abandono e no meu sonho Um gênio da lâmpada de Aladim Um mundo menos ruim E três pedidos pra mim assim Eu quero em dobro a felicidade no coração do louco Que agora olha pra mim na maldade É sério, não valorizou A vida alheia no mundo é um grão de areia E ferve o sangue e corre na veia Até me leve a mal, não dá pra ficar na moral Quando cê me escuta que a rua arma o seu final Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria amor do coração do homem, paz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vou te falar que a chapa e truta é a paciência Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria amor do coração do homem, paz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vou te falar que a chapa e truta é a paciência Eu vejo um mundo diferente pra você e pra mim E três pedidos na minha mão A lâmpada de Aladim É cedo, não quer tarde Pra chegar primeiro Pros mais antigos tá vivão É o prêmio, falei Pensando no mundão Imaginei Nenhum problema pra zoar a mente É, eu sei Seria bom E tudo que há de melhor Espalhado pelos tetos do capão E só prosperidade pras famílias Vitória pros humildes Estado de espírito sem apelar pro crime Quem não quer eu também quero Mas é o que eu espero E que a rua não mate ninguém Eu espero Quem já sofreu sabe Quem já chorou me entende Da infância até hoje É, foi muita gente Quem não quer desfilar de fila no pé Várias mulher Todo mundo achando louco tipo um gol do Pelé Truta não viaja Essa não é sua cara Viver na Gozolândia e metendo marra Mas ainda há tempo Acorde pra vida e se habilita E deixe que Jesus faça parte de nossa vida Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Eu pediria Amor do coração do homem Paz no dia a dia Aqui Ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar Que a chapa e truta é a paciência Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Eu pediria Amor do coração do homem Paz no dia a dia Aqui Ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar Que a chapa e truta é a paciência Violência Parca registrada Uma espada afiada Que separa o corpo da alma Transmite a dor Emite o som do horror Desfigura e envelhece o rosto do Senhor Que na madrugada Oculto faz uma prece Pelo filho Meu filho Deus não esquece Que se envolveu sem saber o que estava por vir E hoje derrete no cachimbo o seu próprio fim Prova pra mim Por tintim Que eu estou errado Eu também quero acreditar Me implose o contrário Que irmãos Entre irmãos não se mata à toa Que a inveja não é a ruína da própria pessoa Mas na cadeia eu vi o diabo e seu real papel No júri eu vi Jesus no banco dos réus Por não ter como comprar o leite de uma criança Foi ao inferno de calça bege e camiseta branca Anda, anda Eu quero é sumir daqui Pro lugar onde eu tenha motivos pra rir Longe desse perno da vida louca Longe daqui E quem gatina e soca na sua boca Oh grana, fama, prestígio e glamour Por esse fim Já isso aqui Vale ou já embarcou Tá tudo escuro irmão Cadê o futuro pô? É muito debaixo da terra E dois atrás dos ouros Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Eu pediria Amor do coração do homem Paz no dia a dia Aqui Ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar Que a chapa e truta É a paciência Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Eu pediria Amor do coração do homem Paz no dia a dia Aqui Ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar Que a chapa e truta É a paciência Inscreva-se no canal